Eu cheguei em Roma em 1985, vim conhecer minha sogra e fiquei, né? Daí começou a minha aventura na Itália, uma maranhense, preta, dirigindo o táxi. Nunca foi motivo de racismo pra mim, nunca. As pessoas quando entram no meu táxi são surpresas e depois quando você fala que eu sou brasileira, todo mundo fica, ah, mas tá fazendo o que aqui? Tô dirigindo o táxi. Na realidade, meu marido já tinha o táxi de 89, porque quando chegamos aqui não tinha trabalho e conseguimos comprar uma licença com dificuldades, né? Porque a licença é cara. Aí no 2007 eu fiz um concurso e ganhei a licença comunal. Incrível! Eu não esperava, trabalhava na farmácia, estava muito bem nessa farmácia, mas não esperava de fazer a taxista, né? Tinha medo, sabe? Aí comecei a dirigir o táxi Roma, uma mulher preta. Nesse mundo assim não é muito fácil, mas graças a Deus eu consegui. Se eu quiser parar pra fazer as coisas que necessitam pra minha família, eu posso parar, não peço pra ninguém o que eu tenho que fazer, né? Então é um trabalho independente. Se você sabe, posso entrar a ZPL com o motorista? Sim, não posso entrar nas preferenciales, mas... Graças a Deus, em 11 anos eu nunca tive problema. Qualquer coisa estúpida, mas graças a Deus nada. É perigoso, né? Trabalho muito no centro, trabalho muito no aeroporto, então nunca tive muita... Nunca tive medo do meu trabalho. Adoro, adoro esse trabalho. Gosto, o congresso pra mim é como viajar sempre, né? Eu digo sempre, esse trabalho pra mim é uma viagem porque conheço tanta gente, de todo mundo, de todo tipo. Gosto muito de conversar, então pra mim é uma experiência maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.